Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação Tá na sua memória, na sua trajetória, tá na sua vocação Tá no seu destino, deste menino, é sua paixão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção O Iago Mela, 19 mil, o futuro de sorriso, tá na nossa mão Tá na força do trabalho, tá nos braços, tá, dos, tá, da união Tá com seu povo, tá com quem quer um novo, tá com satisfação Tá pra retomar o crescimento, fazer um novo momento, é sua missão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção O Iago Mela, 19 mil, o futuro de sorriso, tá na nossa mão Esse eu confio, tem história, é um cara extremamente politizado E merece uma oportunidade de estar na Câmara Municipal O Iago Mela 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 Obrigado.